As indicações da premiação da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas, também conhecida como BAFTA, foram anunciadas nesta terça-feira. O musical americano La La Land, Cantando Estações, obteve 11 indicações. Favorito para o Oscar, depois de conquistar sete estatuetas do Globo de Ouro, La La Land vai disputar melhor filme, diretor, roteiro, ator com Ryan Gosling, atriz com Emma Stone e trilha sonora original. Também concorrem ao prêmio de melhor atriz Amy Adams com A Chegada, Emily Blunt em A Garota do Trem, Mary Streep com Florence e Natalie Portman por Jackie. O prêmio máximo do cinema britânico será entregue em 12 de fevereiro no Teatro Royal Albert Hall de Londres, em cerimônia apresentada pelo ator britânico Stephen Fry.